Música A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação tomou posse na Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros do Ministério da Educação. A CADARA é formada por 34 representantes do governo e da sociedade civil e é a segunda vez que a CNTE participa. O objetivo da CADARA é elaborar, acompanhar e analisar políticas públicas e educacionais para garantir o cumprimento da lei e promover o combate ao racismo nas escolas. A secretária de combate ao racismo da Confederação, Ieda Leal, destacou a importância de colaborar com o planejamento de ações voltadas para a efetivação de políticas públicas de combate sistemático ao racismo. O papel da CNTE é acompanhar esse trabalho nos sindicatos. Nós precisamos traduzir o que o profissional precisa ter na sala de aula para combater o racismo. Então, nós, da CNTE, presentes na comissão, vamos facilitar e vamos levar. É uma ponte entre o MEC e a CNTE e os professores e os trabalhadores administrativos. Nós vamos, então, garantir que essa qualidade, as propostas dos professores e essa intervenção, ela seja mais próxima ao MEC. Isso significa que nós vamos ter um trabalho mais qualificado de combate ao racismo. Legenda Adriana Zanotto